Foi ampliado o número de atendimentos para a emissão do novo RG em Mato Grosso do Sul para os meses de junho e julho. Ainda tem vagas para agendamento. A Cristiane tem essa identidade há mais de 20 anos. Por isso, ela insistiu em conseguir o agendamento para emitir o novo RG. Tentei da outra vez, não consegui. Por quê? Porque já tinha esgotado as senhas. Preciso para banco, para tudo e está bem velha, bem antiga. Nem aparecem os números, nada mais. A Maria Zoé e o namorado conseguiram agendar a emissão juntos no posto de identificação do Pátio Central Shopping em Campo Grande. E já vão garantir o novo documento. Tem todos os documentos juntos, né? De repente evita a gente estar perdendo uma coisa ou outra. Desde que começou a emissão do novo RG em janeiro, foram expedidas mais de 88 mil carteiras de identidade em Mato Grosso do Sul. O atendimento foi ampliado em 40% para os meses de junho e julho na capital. O que garante que mais pessoas tenham acesso ao documento. Em Mato Grosso do Sul, são disponibilizadas agora mais de 2.600 vagas por dia. Até o mês de maio, era ofertado mensalmente cerca de 480 vagas na capital. Hoje, com ampliação bimensal, chega diariamente somente na capital em torno de 750 vagas a 800. Em todo o estado do Mato Grosso do Sul, em todos os municípios, são ofertados um total de 2.100 vagas aos cidadãos diariamente. O novo RG unifica o número do CPF como registro geral de identificação e inclui informações adicionais importantes, como o tipo sanguíneo e dados sobre doenças. O documento possui QR Code. A primeira via é de graça. Com a ampliação anunciada neste mês, ainda há vagas para agendamento em junho e julho. O governo federal, através do decreto 10.977-2022, estipulou um prazo de 10 anos para a gente fazer a troca da nossa carteira de identidade antiga. Ou seja, o prazo é até 2032, valendo desde 2022 essa nova carteira de identidade nacional em todo o território brasileiro. Gente, eu tenho que fazer o meu. Eu não fiz o meu ainda não. Então, ó, se você ainda não fez também o seu, ó, o processo para obter o novo RG é simples. Basta realizar o agendamento online pelo link serviços.sejusp.ms.gov.br Se você, assim como a preta pretinha, ainda não fez o novo RG, tá aqui na tela para você, ó. É só você entrar no Diário Digital e buscar todas as informações, combinado?